Olá, nesse vídeo, você verá como é possível ter o bumbum maior e mais firme, e perder barriga treinando em casa. Nosso professor do Zero All Fit vai te mostrar o passo a passo para aumentar seus glúteos e diminuir muita gordura abdominal com apenas 8 minutos do seu dia. Tudo o que você tem que fazer é acompanhar esse treino rápido, simples, mas poderoso, que você vai fazer em casa por 7 dias, usando o quarto dia como intervalo. Você vai sentir a diferença que esses 7 dias fará no seu corpo. Portanto, apenas levante do sofá e faça. E um pequeno detalhe, quem se inscreve em nosso canal, recebe treinos diários para ter ainda mais resultados, e fica mais fácil conquistar o corpo que você merece. Você é uma mulher decidida, e está no lugar certo para ter o corpo dos seus sonhos. Se alimente corretamente, e tome no mínimo 2 litros de água por dia, e com apenas 4 semanas você já consegue ver resultados impressionantes. Mas antes do treino, se inscreva no canal e faça parte da família do Zero All Fit. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com pessoas próximas a você. Nos siga no Instagram arroba lucasmonteiro.fit e acompanhe mais dicas de emagrecimento com o nosso profissional de educação física Lucas Monteiro, responsável por todos os treinos vídeos do canal. Agora que está tudo pronto, se embora mulherada. São 10 exercícios com 30 segundos exercitando e 10 segundos descansando. Faça no seu ritmo e até o final. Está pronta? Se prepare que em 10 segundos vamos começar. Pegue a sua toalha, a sua água e se embora para o treino. Barça! Freitas! 2 Sões colightin', we shared the pieces of ourselves, it's perfect timing now. We fueled the flames but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, it's never enough, burning me up, burning me up, burning me up. Don't fight the fire So much too fast Don't burn ice Don't make me read your mind I know it Learn to trust, learn to trust It's never enough, it's never enough Burn me up Burn me up I know I won't fall when I'm picking you up Hang on, close my head I won't be strong enough Our love is stronger And I'll be here My lead, now we're taking the jump My pride, cause I know you're the one I love And it's stronger Baby, I know that it's stronger than yesterday Stop! Let's go! 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 E se você me derrubar, won't you keep me out of the dark? Out of the dark, out of the dark, out of the dark And hold on, we'll learn to love you Stop! Cause it's so much more than yesterday Than yesterday Go! Standing in the cold, cold rain I don't even feel the pain Anything to step away I know we could both do better Wish you would've left me here Now I'm just controlled by fear What's the point in our reflection If you never look in the mirror Stop! Counting the days until you're gone Waiting for us to carry on Oh, I'm running What am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything You took it all and took it for granted If you're still falling out of love Maybe it's cause it's not enough Stop! Maybe it's not enough Baby I don't wanna lose you After all that we've been through If you could change my mind I would do it in a heartbeat That's if you really love me Setting fire to my brain Wondering how I'm to blame You're the one who doesn't dream So why are you always sleeping? Stop! I remember when you said You're afraid of what's ahead What happened to ride or die I asked can you just start crying How are you acting so surprised Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running What am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything You took it all and took it for granted If you're still falling out of love Maybe it's cause I'm not enough Maybe it's not enough Baby I don't wanna lose you I don't wanna lose you Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.